Você sabe que o Moura chega a dizer assim, a formalidade é uma coisa ruim na igreja. Ou é assim, 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 bom. Não passa mais nada, não. Olha o Luiz de Cântico que pode cantar mais freijinho. Se cantar mais freijinho, vai fora da igreja. Ó, se tudo fosse pontual dessa forma, né? Então, a formalidade, ela é ruim. E o profeta fala assim, ó, Deus não se importa com a sua formalidade. Deus não se importa. Porque se o Luiz de Cântico sentiu de cantar mais um hino, sentiu de vamos alegrar o Senhor, ele deve sim, não, mas saiu, não, pode. Tá entendendo? Ah, mas eu senti de levantar e sair com a igreja glorificando a Deus. Pode sim. Ó, mas nunca vi isso, sei o primeiro. Se Deus está calcando você. Então, eles não estão a ver, irmãos, como foi de parede, não. Velhos galhos, ressecado. Ah, meu irmão grande, eu entendi que o bom grande quis dizer isso aqui. Ó, eu, eu, viu? Será que são os crentes galhos e ressecado? Que não tem condição de estar a morrer, que não tem condição da glória a Deus, que não pode exaltar o nome do Senhor? Agora, lá no mundo, eles entram bem no sentimento das coisas. E se torna parte das coisas. Eles entram bem no sentimento das coisas. Toma isso para nós. Você está entendendo? Mas toma bem no sentimento da coisa. Nós devemos sim ir durante o dia, mas fazendo uma atmosfera. Ir contando o Espírito, ir orando, tudo vai ser uma bênção. Senhor, traga o visitante. Senhor, toque os corações dos doentes que vêm. Senhor, eu perdi-me ouvir a Tua glória. Hoje no mundo. Mas tem que sair daqui, irmão, melhores. Amém. Você sabe por que esse plano sai melhor? Mas sai pior. Foi o que o profeta disse isso. Ou você sai melhor ou pior. Então você tem que procurar sair pior. Pior que olhar só? Não, não quero dar outra. Pior que olhar só, não. Quer ser melhor. Eu quero ser daqui melhor. Amanhã eu quero ser o melhor esposo, o melhor pai, o melhor patrão. Eu quero ser o melhor vizinho. Eu quero chegar às pessoas e falar mais do Evangelho. Eu quero ser melhor. Você deve desejar ser melhor. Cada um de nós sabe o que nós precisamos. Mas precisamos criar essa atmosfera. Nós temos que poder. Se eu tivesse poder quebrar a irmã da Tua, eu teria que dar um outro mundo. Nós temos que poder, irmão. Temos que poder. Poder para confrontar Satanás. A entrar em oração e uma luta com ele. Devolva, meu filho. Devolva, meu irmão. Devolva. Lançar das garra dele e orar, e orar. Que irmã, exemplo, a irmã de Mose. Você acha que tudo aconteceu, tudo aquilo em prol da irmã de Mose? Ou aquilo que foi um fracasso? Aí como a irmã de Mose, realmente, só ia lá por ele. Não tem coincidência. Aquilo já foi proposital. Deus mandou o profeta lá, porque já havia uma resposta para dar para ela. Foi como aquele avião que passou por cima daquela cidade lá. É aquela irmã de cor. Ah, foi por acaso, abandem, por acaso, abandem mecânica. Não. Deus permitiu. Por quê? A resposta tinha chegado àquela irmã de cor. Aleluia. Ela orava. Aleluia. Quando o homem entrou no lar dela e começou a ouvir ela orar, ela disse assim. Aquela irmã sabia falar com Deus. Amém. Amém. Aleluia. Sabia falar com Deus. Ela, o poder daquela irmã, fez com que aquele avião parasse. Eu sou o amor. Sou o amor. O poder estava com aquela irmã. A deidade estava nela. Amém. Amém.